Oi gente, Boninha passando no canal para mais uma receita do dia. Hoje eu estou trazendo mais uma receita, vai ser um sabão e detergente. Ele dá para tudo e vou usar, vocês não tem noção, o que? Uma barrinha de sabão do mercado, gente. E vai ficar um sonho, mega cremoso e totalmente sem barba. Vamos usar uma barra, vamos levar para 5 litros, né? De repente dei 5 litros ou 4 litros e meio. Gente, Boninha está apaixonada, o canal teve um recebido aqui, vocês não tem noção o que é. Toda mulher gosta, né gente? De bolsa. Fala, Vânia, é verdade. E quero mostrar para vocês, ó. Crochê com amor, vou chegar bem na tela, vou pôr a carona. Olha isso. Só que, gente, o número que está aqui do lado, Fala, Vânia, eu queria. Tem vários modelos, vocês podem estar mandando uma mensagem aqui. Ou então, acompanhando o Instagram também, olha isso. Está tudo lá, vocês podem ver todos os modelos que está. E as cores também, só que se você entrar no número aqui, você já vai poder escolher a cor que você quer. Gente, já corre, pega a bolsinha. Gente, eu estou com a bolsa, gostei tanto do meu recebido. Vem comigo, meus amores. Então, meus amores, bora aqui para o nosso passo a passo. Vamos precisar de um ralinho, é para ralar a barrinha. Então, vamos aqui ralar a nossa barra, ó. Então, meus amores, já terminei de ralar. Vou colocar aqui duas colheres de sopa, gente, de bicarbonato. Aqui, como eu falei para vocês, eu vou usar 200 gramas de sabão em pó de couro, gente. Vai fazer toda a diferença. Olha isso, 200 gramas aqui. Agora, a nossa chaleirinha já está aqui com 2 litros de água prevendo. Vou pegar a estrelinha do canal, nossa panelinha com mais 3 litros. Estrelinha do canal, está velhinha, mas é estrela. Vou colocar agora, o conservante da receita, duas tampinhas de amônia. E se não tiver amônia, pode ser 150 ml de visoforma e dá certo também. Gente, voltando aqui, eu estou dando uma acelerada nele com o mixer. Olha isso. Mas com a conchinha dá também. Demora um pouquinho, é só mexer até dissolver tudo. Prontinho, meus amores, já está no ponto agora aqui no borrifadorzinha. Vamos baixar essa espuminha. E vamos deixar para esfriar, viu? Na hora que estiver totalmente frio, eu volto com vocês para a gente acrescentar mais um ingrediente. Oi, gente, voltando aqui com vocês. Deixei a nossa receita esfriar, gente. Por 6 horas já está totalmente frio, já virou uma base. Olha como que está. Olha a base que está. Agora, eu vou acrescentar dois detergentes para amolecer essa base. Vou usar o detergente transparente. São dois. Olha que perfeição. Eu vou bater aqui e já volto com vocês. Gente, voltando aqui com vocês. Olha aí, já terminei de bater. Não tem mais nadinha. A base dissolveu totalmente. Olha como que está. Vamos deixar descansar para a gente engarrafar, tá bom, meus amores? E, gente, voltando aqui com a nossa receita. Deixei o descanso de uma noite, meus amores. Eu vou querer colocar um corantezinho do site me vem, mas se vocês não tiverem, deixa na cor original, viu? Gente, baba nenhuma. Olha a cremosidade. Então, meus amores, vamos colocar aqui já nas bombas. Eu quero mostrar para vocês a primeira postilha do canal, gente. Esse número que está aparecendo aqui, mandam uma mensagem para adquirir a sua. Tem fotos, dicas. Ela é uma postilha digital. Olha a cremosidade. Gente, pode fazer com segurança que não dá baba em momento algum. Vocês vão deixar aí nos comentários para mim. Oi, gente. Voltando aqui. Já terminei de colocar nas bombas, ó. Vamos fazer um testezinho aqui. Olha esse. Estou com a buchinha aqui sequinha, ó. Olha isso. Olha que maravilha. Então, como eu falei, dá para lavar tudo aqui que a gente quiser, ó. Um litro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Litros e meio. Vamos considerar aqui, gente. Cinco litros e seiscentos ml. Então, rendeu bastante, né? Dá para tudo, como eu falei. Roupa, louça e limpeza em geral. Agora é só a gente tampar e correr para o abraço, né, gente? Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores. Dá muito like. Compartilha aí. Faça com que a receita chegue a mais pessoas. Tchau. No mais. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.